Acabou pro Joe Biden, Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos e a direita no mundo todo começa a se levantar e a tomar posse daquilo que foi tirado pela esquerda nos últimos 4 a 8 anos. Então vamos entender essa história, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like aí nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então o que acontece? Do mesmo jeito que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, está acontecendo uma grande perseguição política, a diferença é que lá não é tão descarado assim quanto acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil a coisa é mais descarada porque nós já estamos, já cruzamos a linha da ditadura, estamos numa ditadura aqui, infelizmente, não chega a ser algo tão absurdo igual acontece na China, em Cuba, na Venezuela, só que sim, já estamos em uma ditadura. Não tem gente sumindo ainda, mas tem gente sendo presa por dar opinião, isso é um fato. Então, lá nos Estados Unidos a coisa não está tão grave e eles não chegaram em uma ditadura, mas existe uma perseguição política em cima do Trump. E agora ele conseguiu uma coisa muito importante, que é a imunidade para alguns, não todos, tá? Mas para alguns atos enquanto ex-presidente. E como tem vários processos nas costas, existe uma forte possibilidade desses processos não fazerem diferença nenhuma, ou até mesmo serem anulados por conta dessa imunidade concedida pela Suprema Corte Norte-Americana, que é equivalente ao STF aqui no Brasil. Além do mais, o Donald Trump, ele fez um debate por esses dias com o Joe Biden. E o que aconteceu? O Biden foi mal pra caramba, ele não conseguia concluir as ideias dele, ele não tinha coesão no discurso, ele começou a falar muito devagar, começou a gaguejar, ele se perdia totalmente naquilo que estava falando. Em um debate, não se trata tanto de exatamente de quem vence um debate e quem não vence, né? Na verdade, quem é da esquerda, depois do debate, continua sendo da esquerda, quem é de direita, continua sendo direita, quem é libertário, continua sendo libertário. Só que um debate é uma espécie de manifestação, demonstração de força, é mais ou menos isso. E a presença dos dois no debate era muito importante, e o Biden não conseguiu transparecer força, ele apenas transpareceu que ele está intelectualmente debilitado, não sei se ele está tomando algum tipo de remédio, se ele está com alguma dificuldade cognitiva, mas de fato ele está debilitado provavelmente por conta da idade. Se existem outros fatores, a gente não sabe até o momento, mas ele foi super mal. Então, ele começou a perder o seu financiamento, então as pessoas que depositam, o volume de pessoas depositando dinheiro pra que ele faça a sua campanha caiu consideravelmente, E lá nos Estados Unidos a coisa acontece de uma forma bem mais inteligente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil você pode até arrecadar dinheiro, só que não pode ser tanto assim, você não pode fazer uma campanha arrecadando um valor muito grande pra tentar se eleger. Aqui existe o chamado fundão eleitoral, ou seja, a gente usa o dinheiro dos impostos, então é muito doido isso, né? Mas você, que muitas vezes é de direita, paga imposto que vai financiar a campanha do cara de esquerda. O cara, a pessoa que é de esquerda, tá pagando imposto e parte desse dinheiro vai ser usado pra financiar a campanha de alguém de direita. Não faz o menor sentido isso, né? Mas, enfim, lá nos Estados Unidos então, agora o Biden começou a secar esse apoio que ele tava recebendo. O próprio Partido Democratas começou a falar em tirar o Biden, ele não ser mais o candidato. Só que o regimento interno do Partido Democratas não permite tirar uma pessoa, principalmente depois que ela já foi escolhida e mudar as coisas tudo em cima da hora também não faria sentido. Se eles fossem mudar alguma coisa do regimento interno do Partido Democratas, seria ainda pra próxima eleição. Muda agora pra valer pra próxima. Não pode simplesmente mudar e vamos tirar o Biden e já era. Então, o Biden foi muito mal, o financiamento para ele tá diminuindo, só que a única forma de tirá-lo é se ele desistisse, tá? Então, ele teria que desistir. Só que ele já falou que não vai desistir. A família dele também tá prestando um grande apoio pra que ele continue na corrida eleitoral. E o único fator que o faria desistir ser, de fato, não ter mais verba, né? Não ter mais dinheiro pra que a sua campanha fosse financiada e ele continuasse aí no páreo, né? Mas fora isso, ele, pelo que eu entendi, ele vai continuar mesmo, embora haja essa pressão do Partido Democratas para substituí-lo. Mas toda essa bagunça, toda essa loucura que tá acontecendo com os democratas, tá sendo bom pro Trump, né? O que não seria bom é se realmente eles conseguissem trocar o Biden, com um bom tempo de antecedência, a ponto do outro candidato conseguir fazer uma campanha, uma pré-campanha e uma campanha por um longo período. Então, isso seria desfavorável pro Trump, mas até o momento ele tá tendo uma vantagem muito grande em cima disso. E, juntando com essa questão dele ter conseguido uma imunidade parcial em relação aos atos dele como ex-presidente, tem sido algo que o fortaleceu demais, né? Isso tem sido muito positivo pro Trump e, no mundo todo, a direita está se fortalecendo e a esquerda está enfraquecendo, né? Porque, durante muitos anos, houve todo esse papo de movimento revolucionário, a esquerda precisa chegar ao poder e tudo mais. E a esquerda ganhou o poder em grande parte do mundo. Só que agora o pessoal viu que não deu certo e tá a galera que fica no meio do caminho, né? O pessoal mais de centro, os indecisos, agora eles estão voltando o seu olhar para a direita e a direita no mundo todo tá crescendo. Aqui no Brasil, a gente vai ter, vai saber exatamente qual vai ser o rumo do Brasil com base nas eleições municipais. Mas não é que eu tô me achando ou que, de fato, eu morar em São Paulo me faz acreditar que, por causa disso, São Paulo é a cidade mais importante do Brasil. De fato, independente de quem tá participando ou não, a eleição em São Paulo é realmente uma das mais importantes, se não realmente a mais importante do Brasil, porque São Paulo é a cidade que mais rende dinheiro ao Brasil. É o maior pagador de imposto, é quem sustenta o Bolsa Família e toda essa galera que fica pendurado em auxílio reclusão, auxílio dependência química, auxílio tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, as eleições municipais que a gente tá pra ver aqui em São Paulo vão definir muito do que vai acontecer na próxima eleição, né? Que vai ser pra governador e pra presidência. Então, dependendo de como as pessoas escolherem o legislativo e o executivo, né? Nesse caso, os vereadores e os prefeitos, veremos o que está por vir mais adiante, né? Pra presidente, governador, deputado. E, no fim das contas, a gente vê que muita gente não sabe mais o que mais importa, no fim das contas, são os membros do legislativo, no caso, os vereadores e os deputados, e até os senadores. Por quê? O Lula, ele não tá mais conseguindo governar. Muita gente não percebeu isso, mas ele não tá conseguindo. No primeiro ano, ele meteu lá os decretos dele, todo mundo tava no oba-oba, beleza. Ele conseguiu alcançar um certo nível de governança, só que agora, infelizmente, grande parte do Congresso é de direita, ou seja, é oposto às ideias dele. A outra parte é centro, e a galera de esquerda, na verdade, não tem tanta gente assim. Então, o Lula, ele não tá conseguindo colocar grande parte da porcariada dos planos dele em ação. Tanto é que o grande ofensor do Brasil hoje é o pessoal do STF, não é o Lula. O pessoal não percebe isso. Lula tá numa gastança tremenda? Tá numa gastança. Lula tá arrebentando com a economia? Tá arrebentando com a economia. Mas, no geral, ele não tá conseguindo seguir muito adiante, não tá conseguindo gastar mais, porque se ele pudesse, ele gastava bem mais. Mas ele não tá conseguindo, porque ele ainda tem grande parte do Congresso em oposição. Então, dependendo de como a gente colocar os vereadores, os prefeitos, depois o Congresso, nós teremos aí uma ideia muito boa de como vai ser o futuro do Brasil. Então, lembrando, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, você que é de São Paulo conhece alguém de São Paulo. Enfim, estou informando apenas isso, porque como oficialmente pré-candidato não existe, eu não posso falar assim, Ah, conto que você faça isso e isso e aquilo, certas coisas a gente não pode falar, mas eu posso apenas anunciar que sou pré-candidato. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.